Está gravando, Márcio? Está sem o áudio, Márcio. Está sem o áudio. Ah, claro. Tinha fechado o microfone. Agora sim. Então, boa tarde a todos. Ok. Obrigado pela audiência, apesar desse imprevisto. Mas eu acredito que vocês não precisam se preocupar, porque isso que eles fizeram foi invadir o link da reunião. Mas se quisessem realmente fazer mal, a gente já estaria sabendo. Nossos e-mails já estariam invadidos, nossas contas já estariam invadidas, e não é isso que aconteceu. Por via das dúvidas, eu recomendo que vocês troquem senha de e-mail, que eu acabei de fazer isso, para caso eles tenham conseguido capturar alguma coisa, não tenham sucesso. Bom, como disse o professor José Vicente, nós conhecemos aí há bastante tempo, já tivemos vários momentos de trabalho juntos, na UBRA, na antiga Unifra, que agora é o FN, Universidade Franciscana, no qual eu trabalhei por bons anos. também aqui na Unipampa, né? José Vicente, trabalhando com o professor da LCN em Dom Pedrito, e eu trabalhando aqui no curso de Química e no Mestrado Profissional em Ensino de Ciências na Unipampa Bagé. E agora, um pouquinho mais distantes, né? O professor José Vicente lá na URGS, e eu aqui ainda na Unipampa de Bagé. Bom, eu vou começar a projetar um material aqui, que basicamente será a minha apresentação, mas eu vou alternar entre vários modos de apresentação ao longo dessa fala. Bom, primeiro lugar, eu vou apresentar aqui os tópicos que eu vou abordar durante essa fala de elaboração de experimentos em vídeo. Eu vou utilizar uma apresentação feita na ferramenta que me foi apresentada há poucos dias e que eu já estou usando bastante. Só confirme para mim se está aparecendo aí. Está aparecendo, Márcio. Está aparecendo? Beleza. Então, essa ferramenta aqui é uma ferramenta Genial, né? Genial.ly. Tem vários modos de apresentação. Eu escolhi um modo de apresentação infográfico. Até eu vou colocar o link no chat. Se vocês quiserem, vocês podem, enquanto eu estiver apresentando, poderão, inclusive, acessar essa apresentação e interagir com ela. Então, quando eu me referir a alguma coisa, olha, eu vou mostrar tal coisa aqui, a princípio, vocês terão acesso e poderão clicar também. Coloquei no chat aqui o linkzinho para essa apresentação. E depois que terminar a nossa live, eu vou acumular o material aí, né? E eu vou colocar no meu blog, que também coloquei o endereço aqui no chat. Bom, então, o tema de hoje é a elaboração de vídeos de experimentos científicos para ensino de ciências. Eu coloquei aqui um link para um canal de YouTube, que eu já mantei há algum tempo, e ele tem a ver com essa fala de hoje, que é o FQTICS, né? É um canal em que eu tenho vídeos de experimentos, principalmente de experimentos de fisicoquímica. Hoje eu vou falar mais um pouquinho em seguida sobre esse canal. Tem muito a ver com a proposta do que eu vou apresentar para vocês hoje. O meu blog, que eu mantenho desde dezembro de 2009, né? Também vou falar um pouquinho. E aqui está errado o link, é YouTube, é .be aqui, eu botei .br. Márcio M.E., que é o meu canal pessoal, que eu coloco tutoriais para uso de ferramentas digitais, né? Eu sou o Márcio, e aqui, nesse Quem Sou Eu, tem um pouquinho mais sobre mim, um resuminho um pouco diferente do meu resuminho do Lattes. Eu tenho a acrescentar que, no momento, eu estou coordenador de um subprojeto do Residência Pedagógica CAPES, o Edital 2020. Então, voltei a trabalhar com os alunos, eu vi que tem alguns residentes com quem eu trabalho estão presentes aqui na reunião, né? Nesse Quem Sou Eu, tem um pouquinho também dos meus gostos, né? Eu gosto muito, muito, muito de tecnologias. Antes da reunião ser invadida, né? Eu estava comentando com o professor José Vicente, que, na verdade, eu trabalho desde 1995 com as tecnologias. Com as tecnologias digitais de informação e comunicação. E foi a primeira vez que, lá na universidade, né? Eu tive uma bolsa de iniciação científica no início do meu segundo ano de faculdade. E, como bolsista, eu tinha direito a pedir uma conta do Instituto de Física, uma conta de e-mail, que me dava acesso a um terminal. Basicamente, era um teclado e uma tela preta com letras laranja fosforescentes. E lá dava para acessar a tal da internet. E, desde então, eu venho aprendendo muitas coisas sobre tecnologias. E fui saber que eu estava trabalhando e divulgando e pesquisando tics, né? Quando, lá em 2005, eu comecei a fazer um curso, né? De formação pedagógica, no qual tive o primeiro contato com o professor José Vicente, né? Foi meu professor. Na parte de química, né? Nos estágios. Então, eu descobri que eu estava trabalhando com tics e, desde essa época, eu venho me embrenhando nessa selva aí da tecnologia, usando Linux, usando Windows, usando agora Android, né? Bom, o que nós vamos falar aqui, basicamente? Algumas estratégias simples para nós, que somos professores, e que temos essa tarefa, essa missão, ou seja lá como vocês quiserem chamar de ensinar, mas também de, com isso, ensinar e aprender, para que nós possamos dar recursos modernos para ensino. E um recurso que é moderno, ainda é moderno, continua sendo moderno, é a elaboração de vídeos, né? Nessa época de pandemia que a gente está vivendo aí, nós, muitos de nós estamos impedidos, ou estamos impossibilitados, ou temos tido acesso à parte experimental da química, né? Via laboratórios didáticos, porque não podemos criar aglomerações. Então, como que nós vamos trabalhar componentes experimentais? Plenamente não dá, mas uma forma de fazer isso é via experimentos em vídeos. Também o professor José Vicente citou aí as metodologias ativas, né? Também é mais um boi, que eu acabei de dar nome, né? Porque eu venho desde 2013, trabalhando com isso, né? Sem saber. Eu estava trabalhando algo que poderia ser encaixado na aprendizagem baseada em projetos, né? Nas disciplinas de Físico-Química. Bom, e o canal, o FQTICS, ele é justamente fruto dessa visão, né? De trabalhar com metodologias ativas. Eu, na época não sabia, estava fazendo isso, hoje tenho consciência de que o que eu propunho para os meus alunos, que era criar experimentos de Físico-Química com material acessível, e em vídeo, né? Cai bem dentro dessa proposta de metodologia ativa. Bom, então é isso que nós vamos abordar. Para abordar elaboração de experimentos em vídeo, nós temos que planejar os experimentos. Então, como é que a gente pode planejar? Nós temos que ter em mente o seguinte, um experimento em vídeo será uma coisa simples. nós não podemos fazer um experimento extremamente complexo, com muitas etapas, porque isso vai acabar trazendo complicações adicionais para o aluno, que muitas vezes não tem ainda uma grande vivência no laboratório. Se nós estivermos pensando ainda em alunos do ensino médio, menos vivência ainda, talvez seja o primeiro contato deles com a experimentação. Então, nós temos que ter em mente que os experimentos que nós vamos propor para os nossos alunos e que nós vamos exibir em vídeo sejam experimentos simples. Se tiver que ser um experimento mais complexo, ok. Aí a gente vai fazer um projeto de ensino um pouco mais extenso, com mais duração, e com um pouco mais de assessoria ao aluno. Mas, antes de tudo, a gente precisa planejar o experimento. Então, por exemplo, o tipo de experimento, que tipo de demonstração eu quero fazer? É óbvio que o experimento que a gente vai acabar realizando para os alunos não vai usar reagentes grau PA, né? Não vai usar reagentes caros, mas se tiver que fazer, ok, se a gente tiver a condição de fazer isso, não tem problema. Então, muito provavelmente, a gente vai usar material que está disponível em casa, ou está disponível na ferragem, ou na agropecuária, ou na farmácia, mas normalmente não serão reagentes puros. Também, dificilmente, a gente vai conseguir provar leis ou princípios científicos. Nós vamos falar coisas mais brandas, nós vamos evidenciar por meio de um experimento. Mas não é por isso que vai deixar de ser menos importante fazer um experimento em vídeo. Bom, se o experimento for simples, eu vou optar pelo máximo possível fazer uma filmagem, ou fazer uma captura de experimento em tomada única. Eu já explico o que é. Se for um experimento mais complexo, que exigir que sejam feitas diversas tomadas, diversas gravações de diferentes momentos do experimento, aí nós optaremos por um vídeo de tomadas múltiplas. E uma coisa que eu tenho apostado bastante já há algum pouquinho, é aqueles experimentos que nós só falamos para os alunos que acontecem de forma muito lenta, mas ninguém tem tempo para ficar, vamos dizer aí, 24 horas observando a corrosão de uma esponja de aço, uma palha de aço. Ou, cinco, seis dias observando e fotografando pregos mergulhados numa solução de astroacetil salicílico, comprimidos de aspirinos esmagados. Ninguém tem tempo de ficar vendo uma placa de cobre mergulhada em uma solução de astroacético e sal de cozinha durante duas semanas e meia. Vai acontecer corrosão. Então, como é que eu posso fazer para evidenciar para o aluno que isso acontece? Ou pedir que ele comprove por experiência própria que isso acontece? Aí tem um tipo de vídeo, que é os vídeos de lapso temporal, ao time-lapse que eu tenho apostado bastante. Então, eu vou falar basicamente desses três tipos aqui. Tomada única, tomadas múltiplas e time-lapse. Quando eu for gerar o vídeo do experimento, eu tenho que pensar o seguinte, eu vou divulgar esse vídeo em algum lugar, muito provavelmente no YouTube. Então, eu vou estar gerando esse vídeo para os meus alunos e para a audiência em geral que acessa o YouTube. O canal que eu falei ali no início, o FQTICS, ele surgiu justamente da ideia de que eu estava trabalhando físico-química com curso de licenciatura. Eu estava trabalhando TICS na Universidade Federal da Fronteira Sul. E aí, a minha tarefa era trazer tecnologias para os alunos. Mas a disciplina de físico-química não era a disciplina de TICS. A físico-química tem todo aquele ferramental físico-matemático, tem toda aquela rigidez que eu, como professor de físico-química, não abro mão, mas eu também não consigo mais ser apenas o Márcio que se formou como bacharel com toda a rigidez, com toda a formalidade que eu aprendi a respeitar no meu curso. Eu também, em determinado momento, a partir ali do momento em que eu fiz a minha licenciatura, que foi após o doutorado, como o professor José Vicente comentou, eu não conseguia mais simplesmente ser uma pessoa que só prestava atenção na matemática e na física. Eu também estava preocupado com os aspectos de data. Então, pensando nisso, eu queria que os meus alunos produzissem vídeos que fossem acessíveis a qualquer pessoa gratuitamente, com recursos simples de se obter, de execução fácil e com uma boa descrição de como fazer, do que se espera que aconteça e é uma interpretação fisico-química dos resultados. Esse canal FQT que surgiu para isso. Mas eu já vinha antes de 2013 fazendo experimentos com vídeos, tentando filmar e tentando produzir vídeos de experimentos. Então, o vídeo tem que ter um título bem informativo, uma descrição detalhada do que vai acontecer, objetivos claros, temos que descrever bem os materiais que serão utilizados e os métodos que serão empregados para a realização de experimentos. E aí, para isso, após fazer isso, nós vamos pensar em executar a filmagem. só que não adianta eu simplesmente colocar lá o material em cima da mesa e sair executando a filmagem. Por exemplo, eu tenho que ter em mente uma coisa chamada roteiro ou storyboard. É muito importante para quem não tem a, digamos, a destreza suficiente para filmar um experimento que está fazendo pela primeira vez, é que ela saiba o que tem que acontecer em cada momento do vídeo. Então, o storyboard é uma folha, um documento em que a gente coloca os vários quadros, descrevendo o que vai aparecer em cada quadro, o que vai aparecer de texto, se vai aparecer texto sobre imagem, o que vai aparecer na imagem, o que a pessoa que está executando o experimento vai realizar. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês com exemplos. com exemplos. E também temos que pensar como vai ser feita a captura da imagem, se vai ser feita com uma câmera digital, se vai ser feita com um celular, se vai ser feita com uma filmadora, se vai ser feita com um dispositivo mais moderno, digamos assim, vamos dizer o que eu estou falando daqui a pouco. E se for feito com um celular, vai ser com a minha própria câmera, vai ser com algum aplicativo especial, tem que pensar nisso previamente. E depois que eu fizer o meu vídeo, a outra pergunta é como eu vou editar esse vídeo. Então, todos esses cuidados nós temos que tomar. Bom, como filmar? E aí eu estava falando aqui, uma câmera digital que agora já não é tão popular porque o smartphone tomou o lugar da câmera digital, mas tem aquela câmera digital lá dando sopa, pegando pó. Ela ainda é boa para isso. Não precisamos descartar esse aparelho. Smartphone. Se eu tiver um smartphone bom, com bom espaço de memória, que eu possa gravar um vídeo ou vários vídeos, que eu possa gravar no cartão para não lotar o espaço da memória interna. Smartphone é uma excelente opção, mas é muito importante que esse smartphone não seja usado daquela forma assim, a pessoa segurando o celular tremendo de nervoso e o vídeo sendo registrado. tem que botar um pedestal. Se não tiver dinheiro para comprar um pedestal, lá no Manual do Mundo tem dicas de como fazer pedestal ou outros sites por aí como não vou lembrar o nome agora, Instructables, Pinterest, tem vários lugares que tem dicas de como fazer esses materiais com coisas caseiras. A câmera mais avançada que eu estava falando é a Raspicam, depois eu mostro para vocês. A gente tem que ter uma boa iluminação, então é importante a gente ter ou uma Ring Light, dessas que a gente usa para iluminar aqui durante as gravações, ou que o próprio celular tenha uma lanterna que seja usada para filmagem, ou um dispositivo desses aqui, que depois eu vou mostrar para vocês, que se chama Lightbox. Tem também dicas de como fazer o seu próprio Lightbox. E é importante também que, além da iluminação, a gente pense o que nós queremos dizer durante o vídeo. O vídeo foi filmado, em alguns momentos a gente vai colocar legendas em cima do experimento, em outros momentos nós vamos cortar ou separar o vídeo em várias partes e colocar slides explicando coisas mais complexas. Então é interessante a gente fazer alguns slides contendo explicações, contendo equações, contendo ilustrações, né? E também é legal a gente fotografar os materiais que vão ser utilizados antes do experimento começar, porque é interessante dizer assim, vamos precisar de, aí coloca uma foto, tal coisa, bota a descrição lá, tal coisa, bota a descrição lá, e aí vem a questão de como editar. Então tem duas opções básicas, se nós estivermos utilizando um vídeo de tomada única, eu muito provavelmente não vou precisar fazer grandes edições, eu vou só botar umas legendas e deu. Mas às vezes, mesmo num vídeo de tomada única, pode ser que eu precise separar o vídeo em dois pedaços e inserir um slide no meio. Pode ser que eu precise colar alguma coisa em cima do vídeo. E se eu estiver fazendo de múltiplas tomadas, eu preciso recortar, colar vários vídeos, colocar slides, colocar legendas, colocar ilustrações, colocar animações, adicionar efeitos. Então, basicamente, se eu estiver usando o celular, eu gosto bastante do aplicativo KineMaster. Ele é muito completo, na versão gratuita dele ele é cheio de recursos. E ontem eu tinha falado, eu até gravei um vídeo errado falando do Videopad, que é a versão para Windows do KineMaster. Mas, na verdade, quando eu baixei e instalei o editor, eu acabei instalando um outro, que depois eu vou mostrar para vocês, que é o Filmora. Bom, gravei o vídeo, editei, ele está pronto. Como que eu vou disponibilizar, como que eu vou divulgar os meus vídeos? Bom, criando um canal no YouTube. Então, aqui eu tenho dois links, o FQTix, que é o canal de vídeos feitos pelos meus alunos, que eu comecei lá em 2013, na Físico-Química 1, continuei com a Físico-Química 2. Em 2014, eu mudei para a Unipampa e assumi permanentemente a disciplina de Físico-Química 3. E a partir de 2014, eu continuei o projeto, coloquei todos os semestres, essa disciplina semestral, eu colocava como parte da avaliação fazer um vídeo, então eu dava um projeto para os alunos, valendo um ponto na nota final, e eu tive gratas surpresas, mas sempre eu tive gratas surpresas porque os alunos sempre se empenharam e fizeram alguns vídeos muito bonitos. Bom, alguns recursos que eu sugiro para vocês, vocês podem clicar aqui, eu já fiz uma live sobre esse assunto, em junho, para os meus colegas da FFS, então tem uma outra live falando sobre o assunto, hoje eu estou falando de coisas novas, mas coisas também que eu já falei naquela live, então tem o link aqui para o meu blog. Aqui tem um experimento, timelapse da placa de cobre, e aqui um timelapse feito com um aplicativo Android. Esse timelapse aqui foi feito com a RaspiCam, depois eu vou falar para vocês, e esse foi feito com o aplicativo Android. Daqui a pouco eu entro em detalhes. E aqui tem alguns videozinhos, também eu vou passar a mostrar em seguida. não está querendo exibir, mas tudo bem, está meio tímido. Está tudo bem. Ah, está abrindo aqui. Aqui o timelapse que eu fiz ontem e editei ontem nesse editor de vídeos, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E aqui o timelapse que eu fiz para essa live em junho, que eu filmei com o aplicativo de celular e editei no celular. Então, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, eu vou mostrar primeiro esse timelapse que basicamente é um cubo de gelo. Eu só peço que vocês confirmem que está aparecendo o vídeo para vocês. Só confirmem para mim se está aparecendo aí. Está aparecendo. Está sim. Vamos ver se aparece áudio também. O áudio acho que vai ser meio cortado. É um experimento no qual a habilidade é a no estado sólido está saindo bem baixinho. Bem baixinho, né? Está tudo bem. Depois vocês podem acessar o link que está na apresentação. Quero sair daqui. bom, vou parar o vídeo aqui porque a minha internet também não é grande coisa. Mas vejam basicamente esse experimento lá no blog depois no outro slide eu vou mostrar os links. tá? Basicamente o que eu fiz? Eu peguei um copo de plástico botei um cubo de gelo em cima coloquei meu celular no pedestal abri o aplicativo Frame Lapse e disse captura de tantos em tantos segundos aí. E ele capturou de tantos em tantos segundos e esse aplicativo ele é fantástico porque ele simplesmente pega os vídeos pega as fotos você diz em que velocidade ele deve executar o vídeo que ele vai gerar e ele simplesmente transforma em vídeo para a gente. Aí eu peguei esse vídeo joguei dentro do aplicativo KineMaster e o que eu fiz? Eu botei alguns slides no meio ó eu gerei os slides né? Tá? e coloquei no meio tá? E aí eu peguei o próprio aplicativo KineMaster e fui narrando o meu vídeo. Botei uma musiquinha de fundo que ele oferece algumas músicas gratuitas sem gerar problemas de direitos autorais salvei e joguei no YouTube. O vídeo em si o experimento em si não é grande coisa a minha edição não está grande coisa mas não era esse o objetivo fazer um vídeo muito maravilhoso era só fazer um vídeo bem simplesinho para mostrar que com um cubo de gelo um copo um celular em pedestal e mais no aplicativo a gente faz um experimentinho simples para demonstrar o princípio bem simples. Oi, pode falar? Quer desfalar, você sente? Não, não. Ah, tá. E esse aqui é também um experimento que eu fiz ontem tá? Gerei ele ontem eu vou tirar o som na verdade eu vou fazer diferente eu vou parar de partilhar essa apresentação aqui tá? E vou eu vou partilhar ele que está aberto na outra janela tá? Basicamente como é que é esse experimento? mesma coisa eu fui no mercado eu procurei algum doce que tivesse corante né? alimentício que eu poderia usar água para separar o corante peguei um filtro de café peguei um prato que eu tenho aqui em casa dispus os meus docinhos né? Botei o papel o filtro dispus os docinhos na borda do prato tá? Achei o vídeo aqui e posicionei a câmera com o pedestal né? Liguei a iluminação da minha lightbox daqui a pouquinho eu falo mais sobre ela e coloquei o aplicativo framelapse para capturar de 5 em 5 segundos e durante 40 minutos o meu celular ficou capturando imagens daquele experimento tá? quando eu achei que a difusão de corante já estava suficientemente boa eu simplesmente peguei o celular apertei o botão de parar a gravação parou a gravação ele girou o meu vídeo aí esse aí eu poderia ter editado também no computador mas eu queria mostrar para vocês como é simples é deixa eu parar aqui um vídeo que está sendo executado de fundo eu vou compartilhar com vocês agora esse vídeo que eu fiz ontem e que eu editei no no Filmora que é um que é um um editor de vídeo para Windows tá? acho que agora vai aparecer com tela grande aí para vocês por favor confirmem para mim que está sendo feito isso tá aparecendo um vídeo de experimento aí? tá abrindo Márcio tá abrindo? isso tá agora beleza então basicamente ó eu peguei essa filmagem de timelapse esses slides eu fiz com o próprio programa de edição de vídeos tá essas legendas também eu inseri imagens né dos materiais que eu fui fotografando antes do experimento começar um smartphone bem novinho né tá tá só um pouquinho tem um vídeo sendo executado aqui que está me atrapalhando a vida tá 5 segundos e velocidade de execução de 150 vezes tá e aqui é o vídeo propriamente dito a gente pode ver o corante ó se difundindo ó isso aqui são fotos tiradas de 5 em 5 segundos e sendo executadas a uma velocidade 150 vezes maior do que a velocidade de captura tá 40 minutos de captura de imagem 16 segundos de duração do timelapse né com poucos recursos então eu produzi um vídeo que é visualmente agradável e que permite a gente fazer um debate sobre vários princípios de química né não só a cromatografia mas a questão de solubilidade a questão da capilaridade tá a gente pode fazer aí inclusive pode a partir de um experimento desses solicitar os alunos que façam só um minutinho aqui eu deixei vários vídeos engatados aqui mas como a minha internet tá lenta ele tá carregando os vídeos aí daqui a pouco eles carregam e começam a executar e fica um ziquinho de fundo né ok a gente pode pegar um experimento simples desses né e pedir para que os alunos assistam e a gente faz por exemplo tem alguma coisa sendo executada aqui é mais um vídeo que começou a ser executado e a gente pode pedir para os alunos por exemplo fazer um mapa conceitual um mapa mental sobre o que eles conseguiram aprender de conceitos de química de fisico-química naquele vídeo e veja bem eu tô falando aqui de química né porque eu sou químico mas eu poderia muito bem estar fazendo experimentos em vídeo com com fenômenos físicos né tem aquele programa bem tradicional da física o tracker né que a gente filma por exemplo um carro um pêndulo e a gente faz análise de cinemática disso aí eu poderia estar falando também em experimentos de biologia eu tô com um plano já há muito tempo mas eu sempre fico me enrolando para fazer eu comprei aqueles pacotinhos de de sementes né e eu pretendo fazer o time lapse de uma planta desde o momento da da que eu planto a semente numa terra né num copo transparente e posso observar a formação de raízes eu posso observar o aparecimento do caule o aparecimento do não sei se chama tronco né das folhas se tiver flores eu tenho uma semente de alfazema aqui até brotar as flores do caule então do caule obrigado 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 tá posso fazer com o experimento mais simples possível posso botar um feijão né um algodão úmido e ver esse feijão brotar então eu posso fazer experimentos mais variados física de química de biologia não tem distinção desde que a gente consiga planejar com antecedência o que nós queremos capturar eu vou mostrar vou voltar aquela apresentação um segundo slide para apresentar para vocês slide se a gente pode chamar isso de slide né então um segundo momento aqui o que é um storyboard storyboard como eu falei é um roteiro então isso aqui é uma ideia copiada do mundo dos quadrinhos e do mundo do cinema né ou da animação eu botei um link aqui para a wikipedia falando sobre o que são storyboards tá então storyboard basicamente é como se vocês fizessem uma história em quadrinhos do que vai ser feito no vídeo tá então nesse link aqui ó eu não botei ele clicável mas depois eu vou editar para ficar clicável ele explica em detalhes o que é esse storyboard que nada mais é do que um esboço de tudo que vai acontecer no vídeo e aí a minha filmagem e eu vou mostrar agora um exemplo clássico de tomada única é eu vou saber o que fazer em cada momento da filmagem porque a tomada única eu vou pegar a minha câmera e vou filmar sem nenhum corte sem nenhuma pausa todo o experimento tá é mais adequado para experimentos rápidos aqui eu falo sobre a captura com a câmera que é um cuidado que a gente deve tomar é que temos que escolher um lugar que não seja muito frequentado se for na nossa casa um cantinho que as pessoas não vão que os animais domésticos não possam acessar facilmente que as pessoas não fiquem passando para lá e para cá porque às vezes a sombra da pessoa pode ser captada na foto ou no vídeo que está sendo gravado né isso aí tudo pode interferir na qualidade final da filmagem ou também se eu estiver usando o celular e o celular não tiver uma bateria muito boa eu deixo ele ligado na energia e vem alguém e desliga então temos que tomar vários cuidados para que o experimento não seja interrompido tá o livebox é uma caixa que é usada no meio fotográfico profissional principalmente no meio empresarial artístico ou de publicidade a gente pode botar fundo de várias cores geralmente branco ou preto e aí se a gente coloca a iluminação adequada o objeto ele sai com fundo infinito então parece que não tem fundo porque ele não deixa projetar sombras no máximo uma sombra aos pés do objeto e o lightbox serve justamente para isso para que o foco fique sobre o experimento ah, eu não quero comprar um lightbox porque é muito caro aqui nesse linkzinho que eu botei para vocês tem dicas de como fazer um lightbox em casa basicamente é uma caixa feita de plástico que pode ser dobrável ou não a minha é dobrável a que está aqui que eu usei para filmar esses experimentos de ontem ela é dobrável ela tem ela tem uma fita de LED aqui em cima que dá uma iluminação muito boa está toda dobradinha eu posso dobrar guardar na mochila guardar na pasta e levar para dentro da sala de aula ou seja eu posso fazer experimento de sala de aula com lightbox até a minha coitada está meio avariada a conexão USB dela deu problemas com relação a edição no computador com relação a edição no celular eu primeiro vou mostrar mais uns vídeos vou parar a apresentação aqui eu quero mostrar um experimentinho muito simples que eu fiz lá nos meus primórdios quando eu ainda não sabia usar nem o Windows Movie Maker eu estava trabalhando na Unifra e eu estava ministrava disciplinas de fisicoquímica e eu já estava pensando que a fisicoquímica que eu ministrava como era para alunos de licenciatura ela deveria ter algo que tivesse a ver com licenciatura então eu pensei meus alunos vão querer realizar experimentos na escola e normalmente as escolas principalmente os estados não expõem de laboratórios ou o acesso não é facilitado então eu pensei vou começar a bolar maneiras de fazer experimentos que desenvolvam assuntos e temas de fisicoquímica mas usando materiais sim só que eu não sabia editar nada na época isso aí era lá por volta de 2007 2008 esse experimento aqui eu fiz ele gravando em tomada única então eu mostro todos os materiais uva passa um copo vejam que eu faço tudo muito lentamente refrigerante de guaraná quente a temperatura ambiente um copo isso foi feito no laboratório de química e fisicoquímica da universidade esse vídeo hoje ele não faz tanto sentido pelo seguinte na época que eu filmei existia um recurso no youtube que era as anotações então aqui eu colocava depois com o youtube caixinhas de texto dizendo o que eu estava fazendo e o que deveria ser observado e as explicações só que há alguns anos o youtube ele desativou essa funcionalidade manteve o meu vídeo mas ele não aparece mais nas anotações mas ainda assim dá para entender servem que meus movimentos de mão são sempre muito cuidadosos não são rápidos demais para dar tempo da pessoa sentir e ler os comentários que apareciam antes aqui com calma então o que acontece aqui as uvas as uvas passas elas tem uma superfície rugosa ou seja elas tem uma elevada área superficial o gás carbônico que está dissolvido no refrigerante ele começa a se absorver sobre a superfície das passas e aí quando ele se absorve ele forma bolhas cada vez maiores que eu estou mostrando aqui e isso faz com que o conjunto uva passa e gás carbônico tenha uma densidade menor do que simplesmente as uvas passas sozinhas como a densidade deles é menor eles acabam acendendo pelo copo até a superfície do refrigerante só que ao chegar lá na superfície as bolhas que estão na superfície da uva passa encontram o ar e estão liberadas fazendo com que a densidade da passa momentaneamente aumente e ela caia para o fundo e aí a gente faz o experimento das passas dançantes esse experimento como vocês podem ver foi realizado todinho com uma etapa só não teve nenhuma edição não teve nenhum corte já esse aqui eu filmei com a minha câmera digital tá esse aqui eu filmei com a minha câmera digital já foi uma edição bem mais avançada ali em 2014 usando Windows Movie Maker peguei minha escrivaninha botei um um TNT preto atrás um TNT branco embaixo fotografei todos os materiais vejam que eu não tomei cuidado da iluminação né deixei essa parte bastante tempo e aí eu imaginava né no meu storyboard eu dizia agora vai aparecer tal frase eu lia a frase que estava escrita no papel com uma velocidade de duas a três vezes menor do que a que eu costumo ler porque era o tempo que eu ia deixar aquela legenda aparecendo no vídeo tá ó e aí eu ia descrevendo o procedimento experimental tudo filmado com tomada única tá agora eu começo a executar um copo com água gelada um copo com água morna para quente claro isso aqui do ponto de vista quantitativo em química não tem valor mas nós estamos pensando aqui no aspecto educacional dos vídeos tá ó meu celular da época super moderno tá diga desculpa desculpa gente não 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 apareceu não apareceu desculpa desculpa eu vou vou colocar aqui perdão vocês deviam ter me avisado antes mas tudo bem eu vou botar o vídeo do início e vou pulando partes acho que agora tá aparecendo né perdão gente me passei agora aparece sim mas ah tá beleza eu vou tirar o som aqui então aqui editei com o moviemaker né esses textos aqui que eu tava falando eu tinha no meu storyboard eu lia os textos com uma velocidade de duas a três vezes menor pra dar tempo de uma pessoa que tá assistindo o vídeo ler com calma né aqui tudo tomada única vejam que a minha sombra fica aparecendo aqui a explicação do que vai acontecer no experimento né essas legendas com o windows moviemaker era bem fácil de inserir né ainda é possível no windows 10 instalar o moviemaker só que é já não tem mais tanta compatibilidade assim tá então eu mostro aqui ó copo com água gelada copo com água quente eu vou verter a água pra dentro dessas taças tá não tem nenhum corte no vídeo certo já tava tudo planejado coloco quantidades iguais de água nas duas taças né pra ser o mais cientificamente correto possível tá mostro ali meu celular super moderno que eu vou usar como cronômetro porque eu quero marcar o tempo de decomposição né do sal de frutas então eu coloco uma colher sal de frutas primeiro no copo com água gelada ó vejam que eu filmo o tempo de duração do experimento aqui no moviemaker eu pegava esse trecho e acelerava né fazia o vídeo correr mais rápido tá 33 segundos quando parava de borbulhar eu marcava o fim do experimento agora eu vou colocar a água quente aqui certo zerei o cronômetro e acelero o vídeo tá foi uma edição muito avançada pra época pra mim né então durou aproximadamente 22 segundos em água quente então eu consegui evidenciar aqui um princípio de cinética química que a temperatura influencia na velocidade de reação é claro né é claro que quantitativamente não tem nenhum valor mas eu fiz algumas discussões que poderia trazer pra sala de aula e fazer um debate mais aprofundado dos princípios químicos e fisico-químicos envolvidos no experimento tá esse vídeo aqui fiz em 2014 fazer essa prática no laboratório com os alunos sim é possível fazer com os alunos mas principalmente eu propunha pros meus alunos de fisico-química desde ali de 2013 que eles escolhessem um experimento que eles pudessem fazer em casa com material caseiro né material que pode ser encontrado em casa ou na farmácia ou na agropecuária ou na ferragem né e que eles filmassem esse experimento tendo título com o nome dos participantes que tivesse os objetivos a descrição do experimento os materiais o método a ser seguido o experimento em si e uma discussão dos resultados né e aí esses experimentos eu pedia que eles me entregassem como parte da avaliação e eu colocava e coloco ainda no canal FQTix né pra ficar disponível pra outras pessoas que queiram fazer com seus alunos eu já tive contato de professores de ensino médio tive contato de alunos de ensino médio alguns até do fundamental ou alunos de curso de ciências ou de química que aproveitaram as ideias trazidas pelos meus alunos divulgadas lá nesse canal pra fazer projetos né valendo nota ou não né mas vejam que é uma coisa bastante simples deixa eu ver uma coisa aqui deixa eu voltar aqui e aí eu tenho pra experimentos mais demorados como eu tava falando pra vocês eu só quero que vocês confirmem pra mim se tá aparecendo aí time lapse de corrosão de placa de cobre não tá o experimento que tu apresentou antes tá então eu vou abrir outro experimento agora tá abrindo outro tá eu vou apresentar outro aqui rapidamente e aí depois eu vou falar sobre depois não apresentou mais valeu tá agora eu tô abrindo outra apresentação aqui agora não tá aparecendo não só pessoal mesmo é mas eu acho que ele tá carregando a página acho que agora vai tá bom então esse experimento aqui ele faz parte dessa abordagem time lapse tá eu tava apostando no dispositivo raspberry pi daqui a pouco eu mostro ele isso aqui é um experimento que eu e um colega aqui da Unipampa professor Luiz Brudner nós fizemos em conjunto ele levou duas semanas e meia pra acontecer essa reação aqui tá nós colocamos uma placa de cobre dentro de uma placa de petre contendo água sal de cozinha e vinagre tá e aí durante duas semanas e meia o dispositivo que eu usava na época pra isso ficou registrando fotos a cada acho que 5 minutos tá não sei bem agora opa e aí a gente juntou todas as fotos deu 24 mil fotos se não me engano e geramos aquele vídeo ali então pra evidenciar processos químicos que ocorrem muito lentamente esse timelapse é uma opção muito boa eu vou mostrar pra vocês qual o dispositivo que a gente na época estava usando tá é um dispositivo bem interessante que permite fazer várias coisas é o eu vou postar aqui um link do meu blog é o Raspberry Pi Raspberry Pi é um equipamento que ele é um computador tá ele é desse tamanho aqui certo eu comprei um módulo de câmera agora que vai aparecer Raspberry Pi é esse computadorzinho aqui certo eu comprei um módulo de câmera que é esse cabinho flat aqui colei numa colher tá cravei num isopor aqui tá a minha lightbox e lá tá a placa de Petri com a placa de cobre e a solução de sal e vinagre e aí eu programei o meu Raspberry Pi tá pra ele registrar fotos de 5 em 5 minutos durante o tempo que fosse depois a gente salvava essas fotos e gerava o vídeo tá é no meu blog lá eu falo um pouquinho mais sobre os detalhes desse experimento tá e eu tenho outras postagens que falam sobre como fazer isso qual é a programação que a gente tem que fazer pra isso até que de repente eu descobri que tinha como fazer isso no celular e aí né foi esse aplicativo que eu falei agora há pouco pra vocês o FrameLapse instala um aplicativo no celular coloca o celular num pedestal aperta o play e ele fica fotografando pelo tempo que vocês quiserem ah eu quero fotografar só de 5 em 5 minutos não tem problema vai lá e programa ah eu quero fotografar de 1 em 1 segundo não tem problema eu quero fotografar meu experimento por meia hora não tem problema vai lá e diz olha tempo de duração da filmagem meia hora ah eu quero tempo infinito como eu fiz ontem vai lá e bota tempo infinito e eu não preciso mais programar não preciso ter um dispositivo complexo como Raspberry Pi embora eu goste porque tem a ver com a stick né um celular um pedestal e um lugar pra fazer o experimento tá aí pra encaminhar mais pro fim a minha fala e depois a gente partir pra um debate eu vou mostrar pra vocês aqui é a opção de como editar espero que apareça tá acho que tá aparecendo aí pra vocês daqui a pouquinho aqui é eu girei um tutorial ontem só que com uma versão anterior dele então a aparência do meu tutorial e a aparência que tá sendo exibida aqui do software tá diferente tá então infelizmente o meu tutorial já tá desatualizado de ontem pra hoje mas basicamente eu tenho aqui o que eu tenho um programa de edição chamado Filmora tá Wondershare Filmora 9 ele é bem simples de usar basicamente eu tenho aqui ó abas mídia áudio títulos transição efeitos elementos e e dividir tela tá então o que eu faço aqui no mídia não tá aparecendo não tá aparecendo nada o Google Meet tem esse problema só teu nome lá em cima só meu nome lá em cima é então essa parte vai ser vai dar problema eu vou fazer de outra maneira então tá enquanto eu vou carregar aqui um videozinho né eu vou comentar aqui o seguinte isso aí é tics né quando a gente trabalha com tics é uma coisa que é muito comum acontecer é assim eu planejo algo né eu planejo A chega na aula acontece Z Z lá do outro lado do alfabeto e aí o que que acontece a gente de início nas primeiras vezes né o que que eu vou fazer só que trabalhar com tics é sempre uma caixinha de surpresa né então depois de um tempo a gente acaba se acostumando com o imprevisto e abraça o imprevisto então normalmente quando a gente vai trabalhar com tecnologias a gente tem que estar preparado pro imprevisto e ter um plano B um plano C e às vezes até um plano D na manga né então eu vou botar em prática aqui o meu plano B tá eu vou mostrar o editor e eu instalei ontem né e vou mostrar rapidamente não vou mostrar de forma muito demorada acho que agora deve estar aparecendo o vídeo aí né sim agora tá mas basicamente é assim ó esse software que eu utilizei é pra editar o videozinho que vocês viram dos mentos né basicamente aqui ó eu adicionava todas as mídias o vídeo gravado com o celular as fotos que eu tirei captura de tela do meu celular o smartphone moderníssimo uma captura de tela do navegador do computador tá e eu vou fazer sem som tá então aqui eu vou descrevendo nesse vídeo se vocês forem na minha apresentação o link pra esse vídeo tá lá aqui eu adicionava esses cards de título né aqui eu podia mudar a duração de cada um aqui vocês podem ver que a duração é de 3 segundos né cada slidezinho que eu adicionava eu clicava e arrastava pra cá ou clicava e surgia um card aqui né eu podia mudar a duração pra 3, 5, 7, 10, 20, 40 segundos né aqui eu adicionava esses textos é um programinha extremamente simples de usar aqui eu tô mostrando como é que eu importava material de dentro do meu PC né aí esse videozinho mostra em detalhes como que edita o vídeo ó eu escolhendo aqui ó por exemplo o que que eu vou botar num card de título aí aqui as fontes disponíveis a posição do texto na tela aqui o texto que vai ser exibido na tela aí eu mostrava as várias opções de fontes mostro né no vídeo eu mostro tá aqui mostrando que eu quero botar uma legenda né então eu clico no botão texto aí eu escolho a fonte eu escolho a posição do texto e eu escolho e digito o texto que eu quero que apareça e ainda posso fazer a legenda durar mais ou menos do que o próprio frame né esse frame duraria 3 segundos aqui nessa parte azul eu poderia escolher que durasse só um segundo e meio tá até que chega o ponto em que eu adiciono o vídeo tá e eu fiz de propósito aqui ó meu vídeo já tava adicionado mas eu adicionei de novo 15 segundos e 97 e ele tá gravado na forma errada então eu clicava no botão de girar clique no botão de girar até botar o vídeo na posição certa tá aí tá na posição certa e eu quero botar legendas pra dizer o que tá acontecendo durante o experimento só que nessa ferramenta como era a primeira vez que eu tava usando eu não sabia como fazer várias legendas no mesmo vídeo então o que que eu fiz eu vim aqui ó é uma coisa que é comum fazendo nos programas de edição de vídeo é a gente pegar um vídeo que dura bastante tempo e cortar esse vídeo em vários pedaços então tem uma ferramenta de split né que é separa o vídeo em vários pedaços e aqui tá a duração de cada pedaço novo então eu separei em vários pedaços e em cada pedaço eu botava uma legenda diferente não deve ser a forma mais elegante de fazer isso nesse programinha no Wondershare que o Mora Wondershare mas foi a forma que eu consegui fazer eu sem nenhum treinamento nesse software eu fiz um videozinho bem legal de dois minutos de duração que tá lá no YouTube que vocês assistiram antes e ainda escolhi uma trilha sonora gratuita sem problemas de direitos autorais e gerei o vídeo então assim quem não tem grandes habilidades de edição eu apresentei essa ferramenta aí pra vocês tem lá no meu canal do YouTube que tá no início da minha apresentação eu tenho tutoriais pra esse Filmora Wondershare eu tenho tutoriais pro pro aplicativo de celular o KineMaster tá hoje em dia e por que que eu sugiro edição no celular porque hoje em dia praticamente todo mundo usa celular praticamente todo mundo usa celular pra gravar tudo né então nada mais natural do que pedir que o aluno filme com o celular edite no celular e suba pro YouTube pelo celular né ah mas como é que eu vou subir pro YouTube se vocês tem um e-mail do Gmail você já tem uma conta no YouTube é só ativar o canal tendo o canal ativado né e eles e vocês estando logados na conta do YouTube pelo celular terminou de fazer o vídeo lá por exemplo no KineMaster sobe direto pro YouTube né ah mas eu não tenho grandes habilidades de edição no celular se vocês forem na minha apresentação na parte de edição de vídeos no celular que deve estar aparecendo aí ó eu tenho um linkzinho para tutorial de edição de um vídeo com o aplicativo KineMaster explicando de forma sucinta como fazer e inclusive eu até botei um bônus aqui como fazer vídeos com efeito chroma key sabe aqueles filmes que o pessoal bota lá por exemplo os heróis lutando na frente de uma tela verde ou azul e depois na edição eles colocam os caras quebrando Nova York e na verdade nunca teve Nova York nenhuma atrás dos heróis esse é o efeito chroma key então eu posso fazer experimentos tá no meu exemplo que tá nesse link aí eu peguei um bonequinho meu do Walter White dois bonequinhos do Toad na turma do Mário né eu botei o meu Walter White na frente de um potinho de sobremesa né coloquei álcool gel azul e aí eu narrei né o Walter White fazendo drogas né a metanfetamina que tem no seriado Breaking Bad e coloquei a minha voz no Walter White né aí eu falo olá pessoal eu sou o Walter White e hoje eu vou ensinar vocês a fazer drogas aí você pega cogumelos aí eu pego os cogumelinhos e boto dentro do pote macera bem aí eu parava a filmagem tirava os cogumelos e botava o álcool e pronto você tem drogas obrigado se você gostou clica aqui e se inscreva no meu canal é óbvio que eu não falei a palavra drogas né eu usei eu usei o termo jocoso que o pessoal usa na internet que é as drogas né e o que eu queria fazer com isso eu queria pegar o fundo azul no qual eu filmei experimento e colocar o trailer que o Walter White usa no início da série pra fazer a metanfetamina com o Jesse Pinkman né e a minha voz é óbvio que eu não ia deixar a minha voz aí com o próprio KineMaster eu alterei pra uma voz meio cavernosa eu fiz a minha voz ser alterada tá então quem tiver interesse nessa técnica tem escrita lá no meu blog tá e aí essa apresentação depois eu vou passar o link pro professor Robânia caso quem não tenha copiado aqui no no Meet né aí eu vou deixar o link da apresentação vou deixar o link do meu blog e todo esse material o vídeo e o apresentação e tudo mais vai estar lá no meu blog vocês podem voltar e acessar tá a professora Regina perguntou aqui qual o programa mais fácil pra filmar pra filmar simplesmente filmar professora é necessariamente não precisa de programa normalmente a gente filma com a própria câmera do celular mas se for fazer esse tipo de filmagem pra frame pra time lapse esse frame lapse é um programinha que eu recomendo bastante né e não pesa no celular esse programinha? o frame lapse não ele é bem tranquilo o kinemaster pra editar vídeo aí sim ele exige um pouquinho do celular porque vídeo sempre pra editar vídeo exige memória RAM exige espaço no celular né então dispositivos mais modernos são melhores pra usar o kinemaster mas você não conseguiu editar eu tive uma experiência frustrada eu agora nas aulas remotas eu fui tentar filmar uma eletrólise que eu montei na pia da cozinha mas eu não consegui ficar com o celular sem como você falou né sem tremendo e aí ficou longo demais falando explicando segurando e quando eu fui assistir a minha filmagem até eu fiquei enjoada do estômago de ver mas tem um truque professor tem um truque aí ó tem tem um truque tem alguns programas de edição que oferecem a opção de estabilizar imagem o youtube tem editor de vídeo eu não sei se ele ainda tem essa opção mas quando a gente gravava o vídeo ele ficava meio tremido ele permitia dar uma boa estabilizada na filmagem então não tremia tanto se usava o estabilizador tá então o software de edição tem que procurar a opção de estabilizar a imagem mas aí o que que eu falo pra senhora professor dá pra fazer esse experimento dá pra fazer com longa duração mas aí tomando esses cuidados que eu falei hoje o cuidado de primeiro planejar o experimento com antecedência saber o que vai acontecer em cada momento e por ele ser louco eu filmava aproximava o celular pra tentar captar as bolinhas saindo do metal porque ele leva um tempo aí eu desliguei aí fiz outro aí não deu aí eu botei a sequência assistam a sequência e postei no Class Home e ficou horrível ficou horrível a senhora viu os primeiros vídeos que eu fiz tenebrosos tenebrosos eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que são horríveis mas não eu vou acessar o teu blog pra aprender a filmar não que vá aprender mas digamos assim vai ter algumas dicas de quem já tá há mais tempo errando tá não é que eu estou acertando eu estou há mais tempo errando então eu já sei alguns caminhos que eu posso ir que é mais difícil de errar então esse experimento da eletrólise por exemplo o problema de gravar tremendo compra um pedestal tem pra vender até no shopping popular né dá pra comprar pelo mercado livre então eu já tive olhando o preço também é mas e o tempo de duração isso que eu não sei eu filmo uma parte depois eu claro eu tenho que esperar o experimento acontecer pra filmar outra aí eu não sei como juntar pois então aí com esse software de edição que eu mostrei rapidamente aqui ou com o KineMaster ou com outros que depois eu vou mostrar a gente tem que pegar vários vídeos né e aí tem lá uma geralmente tem uma linha do tempo tá e aí a gente importa todos os vídeos que foram gravados arrasta o primeiro vídeo pra cá arrasta o segundo vídeo pra cá arrasta o terceiro vídeo pra cá vai arrastando e aí o software se encarrega de colá-los aí por exemplo a senhora faz lá uma filmagem que dura 20 minutos aí o cara não vai ficar assistindo 20 minutos mas aí esse software de edição tem um ponto tem uma ferramenta que a gente pode apressar a execução do vídeo então posso aumentar 10 vezes então ao invés de durar 20 minutos vai durar 2 minutos a filmagem a exibição e aí outra opção também seria fazer tudo uma tomada e ao invés de filmar fazer essa opção de timelapse ou seja mandar um software como o o frame-lapse fotografar de tantos em tantos segundos ou minutos e ele mesmo se encarrega de gerar o vídeo do experimento acontecendo depois é só importar e botar legendas botar sim mas aí tem que deixar um dispositivo gravando o tempo todo esse dispositivo é o celular é aí tem que ser um celular que eu não tenha usado que eu não esteja usando tem que ser um celular se for um dispositivo que vai ficar muito tempo em uso aí não é legal ser o que a gente usa no dia em dia pega um aparelho um pouquinho mais velho esse frame-lapse não é pesado usa esse esse celular pra ficar naquele cantinho lá ou se não tiver um celular velho disponível a gente pode pegar e fazer o experimento durante a noite deixa o celular lá ligado no carregador fazendo o registro durante a noite mas com a iluminação adequada por isso o lightbox o próprio frame-lapse permite usar a lanterna do celular pra iluminar é uma opção de fazer durante a noite enquanto tá dormindo ó, oito horas de experimento nossa bom, que professor que dorme oito horas eu filmei o início ele pela metade e o finalzinho aí ficaram três vídeos terríveis mas que deu pra ver mas é questão assim, prof é de ir tentando e descobrindo o que mais se adequa às nossas necessidades então uma vez filmando desse jeito deu errado vou tentar de novo ah, mas tem uma maneira que eu posso apressar o processo aqui se eu deixar no pedestal eu posso filmar cinco minutos volto daqui a meia hora filmo mais cinco minutos volto daqui a meia hora filmo mais cinco minutos depois junto todos no programa de edição mas vai muito de experimento pra experimento mas o principal é planejar o que que vai aparecer no vídeo planejando o que vai aparecer no vídeo eu já vou ter uma ideia de como que eu vou editar e de como que eu vou exibir é, planejar é o ponto crucial e depois como editar eu acredito porque se essas duas se essas duas situações não tiver bem rendida não tem como, né mas eu eu gostei muito muito, muito nas dicas que você viu ótimo, ótimo aprendi bastante obrigado isso, Márcio, então é isso tá bom a disposição de vocês aí excelente palestra né fala experimentos muito interessantes bem simples pra aplicar na escola até coloquei uma mensagem no chat que pra trabalhar por exemplo no projeto que eu tenho de clube de ciências né agora que tá tudo parado né com crianças pequenas por exemplo apresentar uns videozinhos desses experimentos seria bem interessante pra não desestimulá-los né de não estarem fazendo nada em casa bom eu vou abrir então aqui pra perguntas pessoal quem quiser fazer alguma pergunta alguma colocação pro Márcio pode fazer no chat a Dani botou muito boas as dicas professor Márcio muito obrigado adorei as dicas também muito bom poder gravar experimentos excelente mas perguntas pessoal algum questionamento tivemos 39 pessoas no total quase 40 é um bom número pra um grupo de pesquisa né eu gostei também do retorno eu gosto muito de trabalhar com mapas conceituais e mapas mentais o professor sabe disso então adorei né o retorno de eles olharem o vídeo e depois fazerem a devolutiva dos mapas né achei ótimo até porque é uma forma de avaliar né o relatório do experimento poderia ser feito dessa maneira né ver o que que realmente é até é até uma forma assim de quem trabalha por exemplo com aprendizagem significativa né fazer uma uma verificação prévia e depois por meio do mapa né ver se se a gente consegue obter indícios de aprendizagem significativa por meio do mapa ou por meio a Daniela isso aí fez parte do meu mestrado essa aprendizagem significativa a Daniela Vasconcelos fez uma pergunta para ti Marcio professor Marcio como o senhor sentiu o retorno dos alunos nesses trabalhos e como foi a avaliação obrigado Dani pela pergunta bom eu vou dizer uma coisa que me me deixou muito feliz quando eu comecei isso lá em 2013 foi uma maneira de preparar os meus então licenciandos hoje muitos deles já professores e vários já inclusive no doutorado em ensino né um que o outro na área dura né mas todos seguiram aí no ensino de química eu abri esse canal em 2013 para botar os primeiros vídeos produzidos por eles em fisico-química 1 depois fisico-química 2 e em 2014 quando eu retomei o projeto aqui na Unipampa e comecei a colocar os vídeos feitos pelos meus alunos de fisico-química 3 e um belo dia eu resolvi olhar como é que estavam os acessos aos primeiros vídeos dos meus ex-alunos da FFS eu descobriu um vídeo lá que tinha mais de mil acessos ah que legal esse cara isso aqui é um vídeo de fisico-química nós estamos trabalhando conceitos de termodinâmica embora o experimento fosse bem legal eu não esperava que fizesse tanto sucesso e um monte de gente agradecendo pelos meus alunos terem feito aquele vídeo e aí o que que acontece o retorno dos alunos que fizeram os vídeos foi muito bom por quê? porque eles se sentiram digamos assim digamos mais antenados com os tempos modernos né pra tarefa de ir pra escola e ensinar então digamos eles já tinham experiência de gerar experimentos em vídeo e de levar isso pra escola então eu sempre tive avaliações positivas claro que sempre tem aluno que tá fazendo aquilo ali é porque tá valendo nota né mas dificilmente eu tive grupos que deixaram de fazer essa tarefa na fisico-química 13 eu preferia adotar essa essa metodologia por quê? porque das três fisico-químicas que nós temos aqui no curso ela é a que é a mais teórica é a mais pesada e eu não abro mão da parte teórica não abro mão da matemática não abro mão da física mas eu sempre tenho metade da turma que é da licenciatura e metade da engenharia então é claro que eu quero mostrar esses aspectos fisico-químicos pros meus alunos da química mas eu tenho em mente que eles serão a maioria deles vai atuar com o professor eles não vão chegar resolvendo integral lá no quadro né então eu quero algo que eles possam levar pra escola e aí são esses projetos de experimento em vídeo então em geral ter realizado experimentos pra mim foi um bom retorno né e tive gratas surpresas com vídeos muito bonitos com muitos acessos também tá bom a Mônica fez uma eu tenho mais perguntas pra ti aqui é uma pergunta da Mônica Márcio já experimentou o TikTok? já com a minha filha pagando mico mas acho que até tenho tenho uma conta no TikTok mas eu eu até tava cogitando utilizar pra divulgação científica porque é uma plataforma muito acessada né e a edição de vídeos nele é fácil em particular para experimentos eu não usei ainda mas é uma possibilidade tá e acho que daria bons resultados a Raquel Fraga faz o seguinte questionamento também professor Márcio você pensa que como professores e professoras estamos atrasados para usar o espaço no YouTube? de forma alguma professora Raquel de forma alguma por que que estaríamos atrasados? porque talvez alguns de nós não usem tu quer fazer o questionamento conversar com o Márcio? você abre o microfone Oi, tudo bem? tudo bom Raquel? não, no sentido de não termos aproveitado esse espaço né anteriormente e muito mais discussão da pandemia né porque eu acho que se não tivesse ocorrido a pandemia a gente ainda estaria num momento de inércio um pouco ainda com relação talvez medo né por não estar instrumentalizado para isso nesse sentido eu vou eu vou te dizer uma coisa prof que eu sou muito muito adepto dessa dessa filosofia de vida que eu vou falar agora é assim eu não sei usar uma ferramenta ainda o que que eu faço? vou lá e uso ah, o meu primeiro uso saiu uma droga não tem problema usa de novo usa de novo usa de novo um dia dá certo então assim eu não considero atraso e outra coisa que eu vejo que é muito comum em professores nas formações às vezes até se sentirem mal porque não empregam tecnologias nessas aulas gente, a gente não precisa usar 20, 30, 40 tecnologias diferentes para ter uma aula legal tem professores que chegam e não escrevem uma palavra no quadro e só com a sua fala encantam não usou nenhuma tecnologia não se afala agora não é porque a gente não usa tá que a gente deve se sentir mal começa hoje e não precisa usar 20 dominar 20 se usar uma tecnologia digital bem usada tá ótimo ah, mas só uma ok aprendi bem uma vai pra outra então assim como é que a gente aprende? usando baixando o aplicativo fuçando mexendo perguntando olhando tutorial no YouTube né tem eu não vou lembrar agora o nome da teoria matéria de aprendizagem digital ah não vou lembrar agora mas ela fala o seguinte que a gente aprende por meio da da intencionalidade ou seja a vontade de pegar um software um ambiente virtual um ambiente digital e aprender com ele né e à medida que a gente vai usando por exemplo aprender a usar o Word aí penou pra saber onde é que estava onde é que abria onde é que buscava imagens né onde botava links aí um belo dia o Word atualizou teve que atualizar na sua mente todas as posições dos botões como fazer aí atualizou de novo na mente de novo como usar aí um belo dia vai fazer um concurso e não tem Word pra usar no local do concurso só tem LibreOffice ah mas eu usei tantas versões de Word que eu agora já sei mais ou menos onde fica o botão de salvar ele tem aquele desenho do disquete então a pessoa ao usar vários programas ao usar várias vezes o mesmo programa ela desenvolve affordances ela desenvolve habilidades em olhar pra um ambiente novo e perceber a coisa que é chamada de invariantes ah mas todo programa que tem a opção de salvar tem um botãozinho com um formato de disquete aí ela tem uma affordance extremamente elevada uma habilidade extremamente elevada de olhar pro ambiente e perceber as invariantes ou seja as coisas que em todos os programas a mesma função tá mais ou menos na mesma posição ou identificada por um ícone semelhante então como é que a gente desenvolve essas habilidades usam usam Márcio nós temos eu tenho um aluno meu o Renan ele tá fazendo um doutorado no sanduíche ele tá lá na Alemanha ele tá te assistindo lá da Alemanha ah que legal e e a gente combinou no final da tua fala né aí eu te convido também pra escutar né ele vai dar um vai fazer um depoimento de como é que tá sendo essa experiência dele lá na Alemanha né e aí ele já pode também fazer um um meio de campo né dizendo de como como é que é essa questão da tecnologia lá na Alemanha trazer alguma coisa pra pra fazer um bate-papo contigo também então beleza boa noite Renan não sei bem o horário Olá boa noite boa tarde aqui já são dez para as oito da noite já liga a câmera Renan eu liguei eu liguei aqui vamos ver tá carregando boa noite a todos e a todas boa noite professor Márcio obrigado pela palestra pela fala de hoje foi bem interessante assim conheci ferramentas que eu não tinha nem ideia né e foi bem foi bem produtivo assim o aprendizado mas então como o professor Robayna comentou né eu tô aqui na Alemanha pra um período de sete meses no doutorado sanduíche eu tô na cidade de Tübingen que fica perto é no sul da Alemanha fica perto de Stuttgart perto de Munique mais ou menos um pouquinho mais longe de Munique mas é nessa região aqui pra mais próximo da Suíça né então uma região eu tô aqui na cidade vai fazer um mês que eu cheguei e então o professor Robayna pediu pra eu fazer uma fala aqui da experiência né como tem sido a chegada a adaptação e esses primeiros dias que eu tenho estado já trabalhando lá na universidade já me inserindo aos poucos no grupo de pesquisa junto com o orientador aqui que que aceitou me orientar né então acho que primeiramente uma das coisas que eu que eu penso e que eu vi de diferença e que eu tô vivenciando né no dia a dia tá entre o Brasil e a Alemanha é que aqui todo o sistema seja o sistema de correio seja o sistema de você fazer uma conta no banco o sistema de você se matricular e ter as informações da universidade aqui é muito burocrático então os alemães eles seguem normas eles seguem procedimentos em que você deve seguir você deve cumprir deve ter a documentação enfim você deve seguir a risca e para que as coisas sejam realizadas para que você enfim receba o seu cartão da universidade receba o seu cartão do banco receba os documentos para você tirar o seu visto aqui porque como brasileiro eu tenho eu podia entrar sem visto mas agora estando aqui eu estou passando por esse processo de me aplicar ao visto então essa grande diferença cultural foi a mais marcante e está sendo a mais marcante por enquanto o quanto aqui tem mais uma rigidez uma burocracia que não pode ser ignorada não tem como você avançar na frente dos procedimentos burocráticos você tem que seguir eles à risca outro ponto interessante tem algumas coisas do dia a dia que é interessante notar aqui na Alemanha em relação à questão do lixo eu como pesquisa na área da educação ambiental tento fazer essa interface da educação e ciência para a educação ambiental aqui a coleta e a separação do lixo ela é muito bem organizada todos os moradores inclusive estudantes eu estou morando em um dormitório de estudantes então todo mundo tem que pagar uma taxa de coleta de lixo e separar o seu lixo individual da forma correta para que ele seja coletado então o não cumprimento disso pode ocasionar multa e um outro detalhe interessante é que as embalagens de plástico as latinhas de alumínio elas têm elas vêm com um cívelzinho em que você você pode pode não você deve devolvê-las no mercado para você paga uma taxa de 25 centavos quando você compra ela mas quando você vai lá no mercado devolve ela vazia que o mercado faz um encaminhamento para essa reciclagem você tem esses 25 centavos de cada embalagem de volta então isso é uma outra questão cultural que puxando mais a brasa do meu assado da questão da educação ambiental veja que aqui é uma outra mentalidade é uma outra já estão em outro nível de conscientização tanto dos estabelecimentos dos comércios como também da população como um todo e agora falando um pouco da parte acadêmica para não me anogar muito também o pouco que eu tive contato o pouco que eu já me inseri no grupo de pesquisa deu para perceber que os métodos eu acho que a questão é mais metodológica a metodologia de pesquisa que é na Europa como um todo mas agora eu estou vendo de perto aqui na Alemanha é bem diferente aí desde a minha graduação eu tenho acostumado a fazer pesquisas com enfoques qualitativos com número de estudantes participantes que há um número menor um número de 15 de 10 às vezes de mais até 30 estudantes com essas aplicações de sequências didáticas o planejamento de uma unidade de ensino em que você avalia o antes e o depois e aqui o grupo de pesquisa em que eu estou inserido como um exemplo mas isso é muito comum aqui na Europa como um todo os estudos são mais quantitativos então tem todo um mecanismo um meio dentro do do sistema acadêmico em que os pesquisadores de nível de doutorado eles não necessariamente vão até a escola aplicar suas pesquisas então faça uma rede de contatos para que professores ou para que estudantes de bacharelado de mestrado apliquem no maior número de escolas possíveis essas intervenções didáticas esses questionários essas entrevistas e então a quantidade de participantes de alunos nos artigos que eu tenho visto que eu tenho lido e nos artigos que o meu grupo de pesquisa que eu estou inserido produz normalmente são de 60 alunos para mais às vezes até 300 alunos então essa diferença metodológica eu já tenho percebido até um pouco antes de chegar aqui mas agora que eu iniciei os trabalhos dentro do grupo de pesquisa eu vejo que é uma uma grande diferença então está me dando um outro olhar sobre os métodos de pesquisa e ensino para que não que um seja melhor que o outro eu não eu não penso isso e eu não defendo nenhum nem outro eu acho que essa experiência que eu estou tendo aqui e que no final eu vou poder incorporar e trazer no meu produto da tese vai ser utilizar essas duas formas de trabalhar os dados e de coletar os dados para que da mesma forma que um estudo qualitativo com um número menor de alunos e com ferramentas como como entrevistas como grupo focais focando em métodos qualitativos você tem um aprofundamento você tem um entendimento melhor do contexto da pesquisa em que você está fazendo e o método qualitativo ele te dá a possibilidade de uma maior generalização então esse é um dos principais conhecimentos que eu pretendo buscar e poder divulgar com o produto final da minha tese com o texto final da minha tese vai ser tentar utilizar essas duas perspectivas metodológicas de se trabalhar o ensino para que da mesma forma em que a gente possa investigar o contexto entender os detalhes daquele ganho de conhecimento daquele daquela mudança de atitude eu também possa fazer um estudo com dados que possam ser mais generalizáveis e aí que entra a pesquisa quantitativa e o método e os métodos estatísticos então acho que esse é o principal ponto e fazendo um gancho com a fala do professor Marcio igual o professor Robaina pediu eu vejo que aqui por enquanto não se tem muito o enfoque no ensino remoto eu acho que é menor do que aí no Brasil porque aqui na Alemanha pelo menos eu não sei em outros países da Europa devido a essa situação da pandemia mas aqui na Alemanha eu não vejo tanto a preocupação deles com essa questão tecnológica porque a questão do lockdown e dos casos aqui foi muito diferente mesmo agora que os casos estão aumentando aqui na pandemia na Europa a Alemanha é um país que ainda tem menos casos comparados com Espanha com França então as escolas funcionaram de outra forma elas não precisaram ficar tanto tempo fechadas então até hoje as escolas para os pequenos para o ensino fundamental inicial para o primeiro ciclo do ensino fundamental as escolas continuam abertas então os professores continuam de certa forma utilizando as metodologias que eles estão mais acostumados mas isso é uma é um contexto que eu ainda não pude me informar muito não pude me aprofundar muito embora eu tenha visto que a questão de metodologias ativas como como o professor Marcio propôs hoje que os alunos busquem essas tecnologias para utilizar para produzir os conteúdos para fazer as avaliações dentro de uma disciplina isso daqui é muito comum nas pesquisas também de ensino né então tem muito essa comparação entre o ensino entre mais centrado no professor e o ensino centrado no aluno então isso é uma cultura também que aqui é bem é bem forte e eu espero que nos próximos meses e lá na frente eu possa trazer mais detalhes e mais conhecimentos assim dessa minha experiência ok Renan muito obrigado né e que o pessoal também estava com saudade de ti né o pessoal do grupo querendo saber informações notícias tuas eu falo no grupo ali como é que tu tá e tal mas te vendo que tu tá bem aí né o pessoal fica feliz por ti também e aqui a gente torce muito por ti tu sabe obrigado obrigado pessoal claro se tu quer fazer algum comentário em cima do que o Renan fez assim ele tá tendo uma experiência muito legal lá liga o microfone Marcio legal assim ouvir um relato de uma outra realidade saber que o Renan tá se especializando né num país que tem uma realidade educacional muito boa né e apenas fazer um comentário a mais é que essa questão de fazer os experimentos em vídeo ela não foi pensada pra essa questão do ensino remoto mas pode vir a ser adequada muito bem né é algo que eu já venho fazendo aí há uns bons anos né mas sim mas tem aplicabilidade aí o ensino remoto também né a gente nem pensava em ensino a minha direção não não eu já fazia isso eu sei disso mas agora caiu como uma luva agora caiu como uma luva é verdade muito legal professor posso bom tarde obrigado pela tarde maravilhosa que tivemos viu professor trouxe bastante conhecimento pra nós ainda mais nesse momento né queria fazer duas considerações né desses aprendizados que a gente teve na pandemia né beijo Renan pra ti saudades de ti guri mas nessa logo no começo a gente teve uma conversa um intercâmbio com um aluno que fez o intercâmbio aqui numa EFA e a gente entrou em contato com ele e dei pra ele contar como estava na pandemia na Itália mas na Itália não na Alemanha e daí ele conta pra nós relatando pra nós que no período né que eles tiveram que ter a aula à distância que depois de um mês tendo aula à distância o professor falou pra eles que o professor estava com saudade deles que era a primeira vez que o professor falava isso pra eles que o professor nunca tratou eles com carinho e foi de um mês de pandemia dando aula à distância que o professor pela primeira vez na vida falou que estava com saudades deles né que estavam com saudades de estar próximos a eles então isso quebra né esse gelo da Europa também né a pandemia serviu pra quebrar um pouco né desse gelo na Europa e como é distante pra nós pensar que um professor nunca falou para os alunos que gostava deles que estava com saudade deles e os alunos destacaram isso né nos destacaram isso neste momento que levou a isso outra questão que eu gostaria mais dessa parte da tecnologia né no evento que a gente teve essa semana da acho que foi da Unipampa até acho que foi da Unipampa o Sapec né o evento que teve agora há pouco ele o FFS isso isso eles trouxeram pra nós na roda que eu estava né no GT que eu estava que alguns países do Oriente Médio que já que tem na sua história né e atualidade guerras eles já tem nas escolas a educação à distância então como esses países eles são bombardeados quase que diariamente né então já é previsto na constituição deles nos PPP nos currículos a educação à distância então pra eles foi totalmente natural né quando houve-se quando se instalou a pandemia e esse distanciamento os alunos foi natural eles fazerem essa educação à distância tanto que eles não tiveram nenhum decréscimo nem nem êxito nem erosão nas escolas nem nem nada né porque foi totalmente natural pra eles porque eles sofrem com isso com os bombardeios então a escola ela já trabalha com essa educação à distância Coreia do Sul Coreia do Norte também já trabalhava já trabalha com a educação à distância então é é comum né a gente nem imagina que isso acontece eu queria só compartilhar com vocês mas valeu gente foi demais obrigada obrigada Lili a Lili fez uma pergunta tu quer fazer diretamente pro Renan Oi professor dissei que estou um pouco atrasada aqui eu entrei atrasada eu tinha uma aula eu tenho aula assim na sexta tarde né com as minhas turmas eu trabalho com o ensino fundamental no município de Três Palmeiras bem no interior do Rio Grande do Sul Norte do Rio Grande do Sul e aí nós estamos em período eleitoral e nesse período nós recebemos algumas visitas entre essas visitas uma foi o ministro Osmar Terra que comentou que a Alemanha não parou as escolas porém a gente escuta notícias normais assim televisão né e ler artigos de que tá de que precisou parar e aí a gente fica pensando parou não parou agora eu escutei a Lili falar de que não parou né muito tempo ou se não não se compara isso é isso é verídico como é que isso que a gente está fazendo assim eu não sei se vocês estão me ouvindo certinho deu uma eu não tenho informação precisa assim mas o que eu sei é que como aqui na Alemanha a primeira onda né que eles chamaram que foi lá em março abriu ela foi suprimida de uma forma muito rápida com outras medidas eu não não tenho informação correta mas o que eu sei é que até agora final de outubro começo de novembro as escolas estavam funcionando normalmente então só agora com esse aumento recente de casa que se voltou a pensar e se os alunos por exemplo ensino médio e mais um pouco velhos no final do ensino fundamental né poderiam não ter que ir à escola ou fazer um outro regime mas eu sei que por exemplo de pelo menos de final de abril até então o sistema de ensino não estava funcionando normalmente assim não da mesma forma que era antes com adaptações de máscara adaptações de EPI né de estrutura mas que as aulas continuaram de uma forma completamente diferente que se estava tendo aí no Brasil que foi uma uma migração forçada para o ensino remoto né é interessante porque a gente tem a Alemanha como assim uma referência né eu leio bastante coisas da Alemanha e como você falou na tua fala a gente observou algumas coisas assim um pouco já um pouquinho mais evoluídas entre aspas digamos assim né do que nós aqui no Brasil então até para a gente ir pensando sobre essa nossa educação já que nós estamos em um período muito diferente para tentar melhorar algumas coisas né então até essa comparação ajuda a gente pensar sobre isso né então o que a Alemanha fez de diferente que ajudou o que a gente pode fazer no Brasil né copiando ou não enfim pensando são realidades bem diferentes claro né mas só para pensar sobre isso porque às vezes é tanta notícia tanta que a gente já não consegue definir tem países que não parou tem países que parou a gente não sabe nós estamos assim em um bombardeio de informações notícias falsas né que a gente precisa formar né então achei bem interessante desculpa meio que desviei o assunto ali mas me chamou a atenção de escutar estava aqui atento escutando o André de repente ele comentou isso e isso é uma coisa que eu venho pensando né que o meu município aqui decretou não até final do ano não volta as aulas né a gente fica estou aqui dele experimento agora eu estava com uma turma da Uno fazendo mais experimentos e aplicando essas tecnologias que o Márcio falou ali nesse sofrimento todo né nesse e será que até quando que vamos assim como é que vai ser enfim né então acho que só para isso muito obrigada Renato obrigado não só para complementar só para complementar só para uma moção aqui a gente tem alunos de mestrado alunos de doutorado alunos de graduação e alunos da especialização olha ele é uma aluna da especialização tá é um curso de ciências né chamado C10 que é do a educação a gente tem uma turma com quase cinco polos e Porto Alegre Porto Alegre tem dois duas turmas dois polos né mas Passo Fundo Leajado Gravataí e São Francisco de Paula tá então eu convido também os alunos eu tenho dez orientantes do PCC desse curso e aí eu convido eles eles têm participado bastante do grupo também acho que sendo uma experiência boa para eles poder ter acesso a pesquisa de mestrado e doutorado mesmo fazendo a especialização e sendo professores de ciências né de física e biologia professora Vera Trindade se a senhora quiser falar alguma coisa à vontade muito obrigado Robayna pela oportunidade e gostaria de parabenizar o professor Márcio e agradecer pelo compartilhamento de todo esse conhecimento mas eu tinha uma pergunta fazendo o sentido de que essas tecnologias de vídeo se ele tem algum conhecimento que se possa utilizar algum algum software de ter uma interação com com o usuário pode responder de ter uma interação durante o vídeo isto hum deixa eu pensar aqui professor Márcio Oi professor Márcio tem aquele programa eu ainda tenho o filme programado para a semana que vem aquele programa que você modifica o vídeo eu não me lembro de cabeça porque eu tenho um pouco de dificuldade com os nomes em inglês você tem um vídeo um filme por exemplo eu estou programando uma equipe para ser uma atividade voltada para a vida aí eu peguei vários filmes os alunos aquele que eles escolheram nós vamos fazer um cinema em casa e esse cinema em casa o filme vai parar sabe tem questões para responder então se eles não responderem a pergunta o filme não continua eu não sei como é que é o nome é uma espécie de interação né eu sei o professor Neni não é não é nenhum dispositivo alguma ferramenta do press rom que tenha essa interação não é do press rom eu aprendi numa formação do sesc que a gente teve aqui e aí agora eu não me lembro de cabeça eu até tenho anotado em algum lugar aqui eu não me lembro o nome é um aplicativo ele é na verdade uma extensão do cromer ah sim do google é porque eu ouvi na reunião da minha escola uma professora falando e eu eu acreditava que era do press rom e tinha como o aluno parar a filmagem e fazer algum depoimento ou fazer alguma mudança e aí eu pensei que fosse a respeito desse site do class rom até porque ele tem várias ferramentas e eu não consegui me ater na maioria delas eu tenho muita dificuldade e meus colegas também e já que a gente está conversando sobre isso e falando da diferença da Alemanha e outros países aqui no Brasil o acesso a maioria dos alunos de baixa renda ao class rom e essas tecnologias isso está causando uma grande dificuldade a que eles consigam acompanhar não só os colegas da rede pública mas essa grande diferenciação que ficou entre escolas particulares e alunos da rede pública que já era bem acentuado agora ficou muito pior então pela dificuldade não só dos profissionais de se integrarem mais com essas novas tecnologias mas os alunos também consigam além de acessar eles se aterem nas aulas e conseguir fazer os exercícios e tudo que é proposto pelos professores então bem complicado como o Renan falou lá é claro não dá nem para se comparar é outro tipo de mentalidade então aqui no Brasil é com com esse com essa nova realidade que a gente está enfrentando agora é bem difícil ok ok obrigado se você quiser fazer uma fala vou fazer uma colocação sobre a pergunta da professora Vera modernamente eu não conheço nenhuma ferramenta que faça isso até porque eu não me preocupei em pesquisar isso mas eu fiz uma pesquisa rápida aqui em extensões do Chrome e achei uma chamada Screen Life que fala que permite criar e compartilhar gravações de tela ou de vídeos interativas permite gravar sessões do Chrome junto com a webcam e áudio e também gravações de áudio e de vídeo e criar um híbrido clicável que é mais interativo e mais engajante do que um vídeo estático aí diz que permite criar experiências interativas tutoriais projetos de storytelling não sei se é essa ferramenta aqui mas assim eu sei que antigamente eu usava uma ferramenta de screencast screencast é aquela técnica que a gente grava a tela e o áudio tudo ao mesmo tempo e gera um vídeo eu usava um programa de screencast chamado eu vou botar no chat aqui chamado Wink o Wink é um piscadinha de olho o símbolo era um olhinho piscando e o o Wink eu gostava muito dele pelo seguinte eu gravava toda a minha ação na tela né e aí eu podia botar botões de ação no vídeo final então nessa opção de screencast que eu usava com o Wink eu botava dois ou três botões que a pessoa só ia pra parte certa do vídeo se clicasse no botão certo aí ao lado do botão eu botava uma perguntinha né e obviamente só um dos botões levava pra parte certa do vídeo se clicasse no botão errado levava pra uma outra parte do vídeo que dizia infelizmente você vai ter que tentar de novo aí voltava né mas essa extensão não sei qual era era exatamente esse tipo de questionamento que eu tava fazendo muito obrigado só que assim ó eu não não vou recomendar o Wink agora porque assim ó eu acho que ele parou no tempo e eu digo porque ele parou no tempo ele salvava vídeos em formato flash e o flash foi descontinuado e eu não continuei usando essa ferramenta eu uso uma outra que eu gosto muito mais hoje em dia mas eu vou até eu até abri a página dele aqui ó eu vou colocar o link no chat só caso vocês queiram conhecer a ferramenta que permite fazer esse tipo de vídeo interativo que não é a mesma coisa que a prof. Lenir falou eu vou pesquisar agora porque eu fiquei curioso mas em geral quando me perguntam alguma coisa de TIC muito surpreendente a minha resposta é não sei mas vou pesquisar eu teria mais uma não um questionamento mas uma uma informação talvez seja nesse sentido se vocês conhecem o professor Eduardo Kallenberg da Unicamp ele tem uma série de de vídeos e de outros programas interessantes no sentido de inclusive remotamente acompanhar um experimento de biologia uma escola e ele lá no laboratório dele consegue acompanhar e os alunos desta escola através do celular também acompanhar o experimento que está acontecendo no laboratório da escola é muito interessante isso é claro do Kallenberg o professor em si eu não conheço mas o conceito de experimentação remota é uma coisa que vem me chamando atenção ultimamente eu sei que na Federal de Santa Catarina eles têm um laboratório de experimentação remota também muito bom para fisicoquímica é genial isso aí gostei muito dos experimentos de fisicoquímica estão à disposição podem usar à vontade o professor eu coloquei no chat ali o Márcio seria um excelente professor para fazer parte da banca da Cris Schuch a professora Vera tem uma orientana Cris Schuch que trabalha com comunicação excelente sugestão excelente sugestão muito obrigada um bom membro da banca dela então tá eu acho que é isso aí pessoal queria agradecer assim encarecidamente Márcio é um prazer rever o amigo eu e tu vê que o pessoal gostou a gente ficou teve aquele probleminha não sei se o Renan tu entrou tu tava naquele problema da invasão tu tava na reunião ali liga o microfone não eu não cheguei eu não tava naquele primeiro link entraram na live fizeram uma bagunça a gente teve que trocar de live eu vi o colega filmou até postou no outro grupo do PPG que bagunça mas é só pra só pra causar confusão não é nada é criança mas tudo bem então Márcio agradecer mesmo então estamos aí vamos continuar trabalhando assim que o amigo precisar da gente também estou à disposição mas com certeza essa parte de tecnologia de tiques que está muito na moda agora a partir dessa tua fala aqui de repente tu vai receber mais convites para fazer algumas falas em vários espaços é isso aí que eu sempre digo assim não precisa de convite inteiro meio convite eu já estou com o pé lá dentro falando não precisou nem de convite eu só fiz só chamar que a gente participa ele aceitou então tá pessoal muito obrigado na semana que vem Márcio eu vou fazer um convite para ti depois eu vou pedir para o pessoal passar o link na semana que vem no dia 12 no dia 13 quinta e sexta a gente vai ter o quinto encontro de clube de ciências do campo ah legal é muito legal a gente vai ter algumas lives tem alguns bolsistas aqui mestrandos e doutorandos que vão estar organizando o evento é um projeto de extensão que eu montei quando eu entrei na URDS desde 2016 a gente tem esse projeto então são cinco anos já com esse projeto de extensão e é um evento feito basicamente pelos professores das escolas do campo que tem clube de ciências então essas experiências que tu colocou hoje seria fantástico tu poder falar para eles mas vai ficar para uma próxima porque a gente não sabia que tu tinha esse material tão bom de experimentos basicamente se vocês forem no meu blog lá tudo tudo que eu já fiz com relação a tecnologias o ouro está entregue para o bandido lá tá bom então tu fica convidado se tiver um tempinho e quiser aparecer para colaborar ali também participar assistir vai ter algumas falas bem interessantes também vai ter uma palestra da Ana Paula que é de Santa Maria ali Ana Paula Lima que está fazendo o pós-doc aqui na URDS acho que eu participei de uma live com ela isso e ela vai falar sobre metodologias ativas ela está dando uma disciplina na verdade eu e ela mas é ela que dá a aula para ela do projeto do pós-doc dela que legal dando isso aí certo então obrigado pessoal muito graças a todos fiquem com Deus até a próxima se cuidem até a próxima Renan toma um chopp por mim Márcio professora pode deixar professora pode deixar muito obrigado pela sua participação professora quando quiser pode aparecer tranquilamente tá pessoal tchau tchau até mais tchau 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 tchau